Depois que criaram essa questão de ao vivo no Facebook, virou uma bagunça completa e tremenda, não é verdade, Paulo? Verdade. Nossa, é cada... Não, o Paulo começa a transmitir, é cada parede sem rebocar, é cada coisa que você vê de fundo, cada cama desarrumada, suja, você fala, mas gente, que favela essa pessoa está transmitindo, que poeira que ela está transmitindo. Gente, primeiro vá arrumar seu quarto, vá lavar a louça, para depois fazer bonita na frente da cama. Não, primeiro vai procurar um assunto decente para te transmitir, porque de lixo, ixi, não. O país já está cheio, na verdade. Já, está cheio. O Crás fica perto da tua casa, eu tenho certeza, o Crás está aí para te ajudar. A reformar a casa, é. Porque se vocês têm interesse, grava o vídeo da casa de vocês, no fundo. Manda para o Gugu, para o Silvio Santos, o Gugu sonhar mais um só, não, lá para o Caldeirão do Hulk, para arrumar a larga da cidade. O programa Silvio Santos também gosta de mostrar palhaçadas, sabe? Eles até pagam, acho que até 5 mil reais pelas palhaçadas, então grava e manda para lá. Não encha a time live da gente, não, porque aí tem aqueles que defendem. Ah, mas é só não assistir. Não, mas a gente não assiste. É porque é feio mesmo. Fica, aparece lá para a gente, aqueles 3 segundinhos, que só dá para a gente ver o reboco. A gente vê o reboco, a gente já desiste. Já dá medo, já. Então, gente, vamos... Ter sens, acordar para a vida. Porque vocês querem passar vergonha, tira uma foto. É mais bonito. É. Dá para botar efeito. Tira a foto e posta a foto, não faz transmissão não, que a foto é menos vergonha. Pois é. Não, tem gente que coloca, ai, hashtag, estou indo comer cachorro quente. Hashtag, estou indo fazer o quê? Daqui a pouco coloca, hashtag, estou indo fazer cocô. Aí, filma o cocô lá dentro do vaso. Não, já comecei hoje, não vi. Não, né? É uma palhaçada isso. Então, vamos pensar, vamos acordar para a vida, vamos colocar coisas que realmente nos agreguem, tá? Porque hoje em dia o Brasil já está perdido, já está com pouca cultura, com pouco desenvolvimento na educação e na saúde. E você ainda coloca isso, você ainda faz questão de ajudar o Brasil a se afundar ainda mais. Não. Porque pensa vergonha, né? Tipo assim, Facebook não ajuda nada, né? Só quando puder, destruir, destruir. Porque no Facebook todo mundo tem a vida perfeita. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, tem quem usa o Facebook para trabalhar, para divulgar. E tipo assim, né? Vamos trabalhar com coisas decentes. Não vamos ficar fazendo transmissão de você, querendo mostrar... Uma vida que você não tem. Né? Ostentação. Ostentar, gente. Ostentar para quê? Dinheiro não leva ninguém a nada e quando a gente morrer a gente vai levar só o nosso corpo. E quem vai comer ainda é os bichos, a terra no caso. Então, vamos parar e pensar. Entendeu? Tem pessoas que são prós, tem pessoas que são contras. Mas cada um é cada um, entendeu? A gente está apenas colocando o nosso ponto de vista. Tenho certeza que é o mesmo ponto de vista de muitas pessoas. A gente está dando a nossa opinião. A gente não está falando que é errado transmitir, até porque a gente não é ninguém para falar isso. Mas que é feio é feio. É chato. Se você não tem nada para transmitir, não transmite, gente. A NASA, ela está aí para estudar extraterrestre. Assim, não vocês. Se vocês querem ser estudado, procura outro meio. Não espera a NASA ir atrás de vocês, não. Porque acho que o zoom que vai atrás de vocês é dono de circo. Porque ninguém quer ver palhaçada. E a aberração hoje em dia não está chamando a atenção de quase mais ninguém. Ó, American, é... American, história de horror americana, fake show, já acabou. Entendeu? Show de horrores, acabou. Então, vamos postar a coisa mais agradável aí. Que não é só eu, não é só Antanael que agradeço, né? É o Facebook inteiro no geral. A família é Facebook. Né? Eu acho que até os donos do Facebook vão te agradecer. Realmente. Olha, se você gostou do nosso vídeo aí, da nossa opinião, dá um like, bosta teu comentário aí também. E vamos divulgar a hashtag. E vamos falar mal também, porque a gente está aqui para ouvir e falar. Entendeu? Posto e vocês acharam que vocês têm que postar. A opinião nossa não quer dizer que é a sua. Então, você pode ficar à vontade de procurar aquilo que você realmente pensa, tá bom? Beijão, valeu. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau.